Fala pessoal, agora aqui outro vídeo aqui pro lado de dentro da barragem Veja aí, faltando muito pouco para transbordar Lembrando que essa barragem começa a transbordar pela terceira boquinha lá e a última São as duas partes mais baixas dessas paredes aí, desse espaço que tem Conforme aí uma amiga aqui de confiança informou Ele já acompanhou ela sangrando, ele disse que primeiro ela desce as águas na terceira boca e na última de lá Então ó, faltando muito pouco pessoal para transbordar Muitas pessoas, a cidade aqui praticamente parou aqui pessoal para acompanhar esse momento Olha só aqui ó, olha o tanto de gente aqui ó Olha aí pessoal, a festa das águas em Kishanabim nessa tarde pessoal Muita gente aqui acompanhando A qualquer momento aí ela começa a transbordar ó Tá subindo né, tá subindo Hoje aqui não choveu né pessoal, então Marroco Tempo tá muito bonito aqui pra cima ó Vou mostrar aqui ó, ali ó, chuva pessoal ó Pronto ó, chuva nas cabeceiras da barra de Kishanabim ó Ali tá chovendo ó Então, muita água ainda vai vir aí pro Banabuiu agora né pessoal Que a barra de Kishanabim, se Deus quiser Nas próximas horas ela tá sangrando Quer mostrar pra vocês agora ó, nesse momento pessoal, dá o zoom máximo aqui Olha lá pessoal ó, tá na boquinha pessoal ó Muito próximo de sangrar E aí E aí E aí E aí E aí